A Comissão de Finanças e Orçamento analisou os sete projetos de lei na reunião da última quinta-feira. O presidente da comissão, o vereador Paulo Sérgio Rodrigues Alves, do PR, destacou o parecer ao projeto de lei de autoria do vereador Lamé, do PMDB, que cria um programa que beneficia a terceiridade. O primeiro projeto com relação à melhoridade e à proposta da construção de moradias para as pessoas são 24 unidades, de acordo com o corpo técnico da comissão, fizeram uma pesquisa e na pesquisa apresentou em termos uma média de 1.352 m² da construção em 24 unidades. Existe um custo razoavelmente elevado diante da situação que o município passa. Então, antes, nós estamos encaminhando ao vereador para que ele faça uma reflexão e analise melhor, né, diante da disponibilidade, uma vez que não há dotação prevista orçamentária para que possa concluir isto. Então, nós encaminhamos, comunicamos ao vereador, vamos aguardar a resposta dele, se ele mantém ou não, para que a gente possa ter firmeza, entendeu, na manifestação do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. O vereador ainda citou outro projeto que recebeu parecer favorável. O outro projeto foi com relação ao estacionamento, a proposta do seminal dos estacionamentos do shopping, né, que diz que existe um custo razoavelmente elevado, segundo o vereador, e ele está fazendo uma proposta que, uma vez que as pessoas que se utilizam do shopping e gastem no shopping cinco vezes mais o valor do estacionamento, que dê isenção no período de seis horas para aquelas pessoas que estão se utilizando das compras no shopping. Legenda Adriana Zanotto